Música Música Caraca eu vou jogar aqui beleza Caraca que legal Nossa sumou é muito melhor Caraca o melhor jogo De todos eu gosto muito Uuuuh Bem Ah vovô Max Eu tava dizendo quase melhor do jogo Olha bem é o seguinte Hoje a gente vai Hoje vocês Hoje vocês estão Indo para Hoje você Ativar e para Uma coisa Ai o que foi vovô Max Eu quero ficar jogando Não bem Hoje você Foi sequestrada Por que a goi foi sequestrada Porque Uma tal de encantriz Que vocês falaram Invadiu a casa de vocês E pegou a goi Sequestrou ela E ela E ela E ela tem magia Só que ela Não conseguiu usar os poderes da magia Para conseguir se liberar E agora E agora Bom A única solução é você virar alien E salvar ela Então você precisa me transformar em algum alien Que eu já me transformei em diamante Chamas Quatro braços Massa cinzenta Ultra-T Fantasmático É Quem está aqui também É Bola de canhão Eu O clone Ni 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 O viagem E todos os outros É Mas só que eu acho que tem novos lados aí Né Deixa eu ver Nossa Esse aqui Esse Overflow Eu não desci esse aqui Bora lá Vamos Caraca Meu Deus Tá bem Pronto Nossa Que legal Esse aqui É um É um robô Com a água É Isso mesmo Parece um robô É E eu acho que eu vou chamar ele aqui de Overflow Já que ele É Ah Não sei 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 Uma espécie de não sei 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 Tá E o que ele faz Ele joga água É Porque ele está aí dentro da água de mim É Ele joga água Deixa eu ver Ah É Ele joga água É Tá Agora temos que salvar a Gwen É Vamos salvar a Gwen Vamos Vamos Só que Aonde que a gente vai Só que ficou Estragada Não Nossa Você está com a sua voz normal Agora virou Você Você é um alien agora É Minha voz Muda as vezes Bora Você está aqui O Max Estrago Que o Kevin E o E o E o E o E o Gax Fez Né Nem deveria ter vido aqui Se viu o Gax Peraí Como que você conseguiu falar O nome dele Cem vezes Porque Eu e a Gwen Gwen Eu e a Gwen Nem sabia Falar direto esse nome Bom É que Antes de vocês Virarem meus netos Eu Já lutava contra o Vilgax Que o Vilgax É inimigo E antes E vocês viraram meus netos E vocês começaram a brigar O tempo todo E agora Que a gente vai ter que se libertar A Gwen E a Gwen Cantriz Tá bom E a janela Isso Que verdade A janela Bora logo Bora Bora Titi Porcaria Descarregou o Omnitrix Ah Ligou Tá Já testei Esse alien Que ele joga água Agora Bora testar Esse aqui Eita Pega Coloquei errado Virei o chamas Mas Ih Ih Bem Se transformando Chamas É Tá Mas isso aqui Vai ser bom Molezinho Porque eu vou Queimar Encantos com isso Tá Bem Eu acho que é Encantriz Acho que o Vilgax E o E o Kevin 11 Se juntaram A Encantriz E a E aguentar Lá Eu não acredito Então vamos ter que ir rápido Lá Ok Então Eles estão na nave Do Vilgax Que foi explodida Ok Bora lá Vovó Max Chegamos Ai Boa Chegamos Bem Agora Temos que tomar Cuidado Tá Bem Tá Bom Tá Temos que 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 Tocha Aqui Pra Ver Se Ela Tá Ali Água E Você Não Vai Escapar Agora Dessa Rafa Ah Maldito Vilgax Quando eu Sair daqui Você Vai Ver E Eu Acho Que o Ben E o Max Deve Tá Vindo Me Salvar Hein Você Vai Perder Se Fala Poo Bem Devolver O Omni Ticks Pra Mim Ah Nem Encerrando Eu não vou falar, o Ben nunca vai tirar o Omnitrix Ah, Ben E aí, seu idiota Eu sou o Chamos Ben O que, Ben, Ravo, sabe não, esse Chamos, o primeiro alien que você testou É isso mesmo Ai, meu Deus do céu, caraca Ai, Kevin, para com isso Ai, meu Deus do céu, me solta, Kevin Vamos lá, que você luta com o Vilgax, que eu luta com o Kevin, tá bom Vilgax, solta ela Ai, meu Deus, eu me soltei Isso, Gwen, boa Gwen, você luta com a Ikantris Você tem machinho que nem ela Vai conseguir ganhar dela Ela vem aqui, Gwen Vem aqui, você também Toma magia Toma Vilgax Toma você também, seu idiota Toma também, Max Vem aqui Chichi Ah, não Eita Eita Onde ele desvogou, porque Nossa, pensei que eu ia virar um bando Uou, 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 uou Ah, maldito Ah, só Toma, o que eu ia virar um bando Toma, você também Me ajuda Ah, vem aqui Não! Obrigado! Vem! Adeus! Filca! Maldito! Ah! Titi! Ah! Gigante! Eu vou destruir a nave! Não! 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 Eu vou destruir a nave! Não! Eu vou destruí-la! Não! 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 Ah! Psss! Ah! 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 O que aconteceu? Ah! O que aconteceu? Você virou um gigante e destruiu tudo! Ah! Verdade! Ah! 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 Tem chamas aqui por aqui! Sabe que eu nem vi as chamas! Verdade! A nave foi destruída! É! Chama! 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 Ai! Chama! 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 De nada! Ih! Meu Deus! Estamos chegando em casa! Tamo! Ai! Meu Deus! Estamos até chegando em casa! E tá tudo bem? Tá! Ah! Hã! Na escola, eu vou sempre te encontrar Na minha sala De nada, Gwen Você sempre será Amigos A gente sempre será primos Obrigado, Gwen Obrigado, Gwen Você é a melhor prima do mundo De nada, você também é a melhor prima do mundo E desculpa, pode te brigar, ok? Ok É que eu achei você muito chato E eu também achei você muito chato Mas a gente vai se entender Finalmente, vou aguentar mais Dessa briga de vocês dois Tchau, Vuma Filho Papai Cão Tio, tio Oi, Gwen Eu sei que vocês Você e o Ben teve suas brigueiras Mas vocês se amaram tanto que eu vi Tudo lá É, eu sei Sei que o Ben gosta de mim Mas a gente sempre briga Doce lá Ai, que... Ai... Como é a vida boa Bem Que foi, mãe? Olha Hoje a gente vai... Você vai pra escola amanhã Sério? Sim E vai arrumar seu quarto? Ah, tá bom, né? Eu vou arrumar meu quarto Ai, cara Que medo da minha escola Ah, não Ah, naam Tá Tudo bem Deixa eu pegar aqui Eu vou O Simão Ele vai pra arrumar o quarto Ssshhh Ssshh Jalene 8 Ssshh 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 É galera, tivemos o episódio final de Ben 10 galera, é, tivemos o episódio final de Ben 10 Mas não tem problema, aqui tem Jovens Titãs e o Senkuso Essa série aqui é baseada no Ben 10, desde a Kato Network, tá? É baseado no Ben 10 da Kato Network E eu tô fazendo muita série de Kato Network, eu já fiz a série do Jovens Titãs, do Senkuso Que é o filme que já lançou em 2019 ou 2020, sei lá Então, eu tô fazendo um filme, não tô fazendo uma série deles não, tô fazendo um filme Que nem o filme do Senkuso, então é isso galera Se vocês gostaram desse final, deixa o like que vai ter o filme galera Não sei quando, que dia que vai ter o filme, mas é isso e tchau 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 Tchau